E aí galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer sua presença, dessa vez trazendo um guia completo de sobrevivência do modo DMZ, que nada mais é do que uma zona desmilitarizada, modo extração, que é estilo Escape from Tarkov e The Division. Se você gosta desse conteúdo, se você é iniciante no game, por gentileza não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever e deixar teu comentário aqui. Afinal de contas tudo aqui é feito pra vocês, inclusive pra você que está caindo de paraquedas agora, ok? Bom pessoal, como que funciona aqui? Primeiramente, vocês vão ter que baixar o Warzone 2 pra poder ter acesso a esse modo aqui, fechou? Ele é um modo gratuito, multiplataforma, você pode jogar tanto com aleatórios, tanto com seus amigos, e pra fazer isso basta ligar aqui ou deixar desligado. Se deixar desligado vai entrar só você na partida, ou seja, solo, não aconselho você fazer isso, deixa ligado caso você não tenha ninguém pra jogar, pelo menos você vai pegar duas pessoas aleatórias pra te ajudar. Um detalhe extremamente importante, você vai vir aqui, nessa opção aqui do headset, em grupo aqui, pessoal, o que você vai fazer? Sua voz, tá pessoal? Você vai colocar pra voz toda sala. Lembrando que isso daqui é pra você jogar com os aleatórios. Caso tenha algum player por perto, você vai ouvir ele e vice-versa. Toma cuidado porque nem todo mundo quer fazer amizade, beleza? Caso você não queira que as pessoas saibam que você está por perto, coloca aqui, ó, apenas o grupo, tá vendo? Certo? E aí só você e o seu squad vai ouvir a tua voz. Agora falando um pouco das facções, pessoal, pra que que servem essas facções? Primeiro que pra você ter dois, três slots de armas principal, você tem que ficar fazendo as missões das facções. Lembrando que a Crawl, que é a facção da coroa, você tem que ter o MW2 completo, você tem que comprar o jogo, literalmente, pra poder ter acesso a essa facção aqui, tá? De qualquer forma, gratuitamente, você vai ter essas quatro opções. Censurado, White Lodge, Legion e a Black Mowse. Lembrando que eu tô em escala 1, aqui, 3, 3 e 2 na Black Mowse, fechou? Detalhe, você pode fazer todas de uma só, ou você pode desativar, por exemplo, igual eu fiz aqui, ó. Se você quiser fazer as três missões seguidas da mesma facção, você pode. Só marcar aqui, observe que os desenhos das facções ficam aqui. Caso você queira deixar alternar, você também vê aqui, ó. Tá vendo aqui White Lodge, Legion, Legion e assim por diante. Beleza, pessoal? Funciona, sim, essa questão das facções. Pra mobilizar, nada mais é do que você adentrar na zona perigosa, certo? E aqui você vai ter três opções. Ashka, que é o novo mapa, um mapa de menor escala. E Almazra, né, que é o mapa maior. E também, aos fins de semana, é liberado o Prédio 21. O principal foco do Prédio 21, pessoal, é vocês adentrar no prédio, hackear a sala dos servidores, ir pro terceiro andar, pegar a maleta de arma e extrair. Esse é o objetivo principal do Prédio 21. Na teoria simples, na prática bem difícil, porque tem vários players querendo fazer a mesma coisa que você e os bots lá são insano, ok? E lembrando que o mapa é minúscula. Bom, falando um pouco agora sobre os operadores, pessoal. São três opções que você tem gratuitamente, ok? E se você quiser liberar os outros dois slots, você vai ter que comprar esses pacotes aqui. Lembrando que cada pacote desse tem vantagens que eu acho totalmente desnecessário. Isso aqui pode estragar o jogo. Por exemplo, se você morrer com esse operador na partida, quando você voltar com ele, você já volta com o Colette 2. Se você tiver com essa variante aqui, se você perder ela como arma principal, o tempo dela de espera será apenas de 15 minutos. Então eu acho meio desleal isso aqui. Vou te mostrar agora o porquê. Vamos voltando aqui, ó. E vamos entrar aqui na área de armas principal. Pessoal, é o seguinte, se eu morrer com o meu personagem principal, com a minha arma, eu vou ter que esperar uma hora nesse slot aqui pra mim poder jogar com ela novamente. E duas horas no slot 2. Caso eu esteja com aquela variante que eu acabei de mostrar, a espera é só de 15 minutos. Ou seja, ele força você a gastar dinheiro pra poder ter benefícios, entendeu? Bom, voltando a falar agora sobre as armas de contrabando que vocês estão vendo aqui, 17 de 20. O seu provavelmente pode ser que esteja 10. O porquê disso? Porque eu tenho o jogo completo, né? Então, pra quem tem o MW2 comprado, você tem 20 espaços pra armas de contrabando. Que nada mais é do que armas de players que eu extraí, ou de bot, ou de missões concluídas com sucesso aí das facções. Falando um pouco agora sobre o estoque, pessoal. Aqui, como eu posso mostrar pra vocês, como que funciona. Vou guardar essa chave e vou mostrar aqui, ó. Os itens de missão você consegue guardar, tá? Lembrando que o espaço é pra 30, pra todo mundo. Aqui, ó. E as chaves também, e cartões do Prédio 21. Isso daqui você consegue guardar no máximo 30 também. Então isso aqui não tem segredo. Beleza? O estoque é 30 de itens de missão e de chaves. Contrabando, se você não tem um jogo, 10 espaços. Pra quem tem um jogo completo, 20. Beleza? Sobre as armas, você pode levar qualquer uma. E aqui, pessoal. No tático e letal e melhoria de campo, você escolhe uma toda vez que voltar da partida, né? Caso você morra, você pode estar escolhendo novamente aqui. Você escolhe uma. Eu normalmente uso a granada de luz e também a sintex. Mas aí vai do teu gosto. Beleza? Melhoria de campo. Eu tô com a pistola reanimadora. Mas aqui você pode levar a caixa de munição, radar portátil, que é o meu favorito. Agora vamos falar aqui especificamente dos meus três operadores. Como que funciona aqui, pessoal? Tudo que você conseguir extrair com o Ranger 1, ou seja, com o operador que você escolher, Quando você voltar pra partida, ele vai voltar novamente com o mesmo loot. E assim pros demais. Beleza? Nessa nova season, tem novos coletes e novas mochilas. E eu vou estar explicando agora um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? Nesse caso, o Ranger 1, eu consegui extrair com ele com a nova mochila permanente. Colete furtivo, que tem esse olho aqui. Já vou falar mais sobre isso. E a máscara de gás. Com a Valéria, eu consegui aqui extrair com o loot um pouco melhor. Sentinela, um kit de auto-reanimação. O mesmo tipo de colete e a mochila permanente, que é a nova. E o Alejandro, eu consegui com a mesma coisa, porém, a diferença é esse colete de comunicação. Qual a diferença desse para o furtivo? Esse de comunicação, pessoal, ele aumenta o tempo das torrivantes. Ele também te alerta quando tiver players por perto, ok? Qual a diferença para esse daqui, pessoal, que é o furtivo? O furtivo, ele imune você a torrivante, os vantes. Ou seja, você consegue ficar literalmente camuflado dentro da partida usando esse colete aqui, ok? Sobre a mochila, pessoal. Agora tem mais duas, né? A oportunista, que ela é uma mochila grande, porém não tem slot de arma. Mas aí consegue levar mais itens importantes aí para extração, enfim, de missões e tal. Agora a melhor, na minha humilde opinião, é a permanente. Ela funciona como aquele seguro que tem no Tarkov, né? Quando você morre, você volta com aquele loot que está naquele espaço. Então, ou seja, se eu morrer com essa mochila aqui, eu vou perder a mochila. Porém, tudo que estiver dentro dela vai vir comigo. Pelo menos essa vez que eu perdi ela. Fica como um seguro, uma troca, né? Perdi a mochila, mas pelo menos veio o loot. Mas se eu estiver com essa mochila e eu extrair com ela, qualquer item que eu conseguir extrair vai vir comigo, não vira XP. Como assim, Et? É que se você começar no jogo hoje, você não vai ter essa mochila. Você vai ter que vir com a mochila comum. E tudo que você extrair na mochila comum, sem ser itens de missão ou chaves ou cartão, tudo vai virar XP. Tudo mesmo. Beleza? Caso contrário, você tem que ter essa mochila aqui. Já mostro pra vocês como que vocês vão obter esse tipo de mochila e esse tipo de colete. Ok? Bom, galera. Falando um pouco agora sobre as dog tags. Lembrando que a minha dog tag tá bronze, ok? Ela custa, se eu não me engano, R$2.500. Caso você queira vender nos carrinhos de compra, quando você eliminar um player, você pode pegar a plaqueta. Porém, você fica marcado no mapa para o time dele. Como que você altera? Logo, você vai se deparar com players que tem dog tag dourada e uma outra dog tag mais valiosa ainda. Olha só. Aqui, a minha extração tá 0. E a da Valera tá 1. E a do Alejandro tá 0. O que que isso daqui tem de diferente, pessoal? Como que funciona? Toda vez que você fizer um contrato adentro da partida e concluir com sucesso e extrair sem literalmente morrer, né? Fazer tudo dentro da mesma partida. Você vai ganhar uma vantagem por ter feito isso aleatória. Ou seja, eu consegui o combatente experiente. Ele te dá alguma vantagem como reduzir ali o efeito da granada, né? E, automaticamente, se eu fizer isso duas vezes, esse processo, você já vai melhorar a tua plaqueta pra prata, tá? E ela já vai valer 5 mil. Se você fizer isso cinco vezes, você vai tá ganhando várias vantagens e você, na quinta vez, vai conseguir melhorar pra ouro. E, se você fizer isso dez vezes em seguida, você pega a melhor plaqueta aí. Agora, vamos para o passe de batalha. O passe de batalha aqui é simples. Se você quiser adquirir um custa 1.400 COID POINTS, né? Se você quiser o Black Cell, você vai ter que gastar 156 reais. Eu acho um absurdo isso. Só pra ter, entre aspas, um passe de batalha premium, tá ligado? Tipo aqui, ó. Acho ridículo isso. Acho totalmente desnecessário. Beleza? Então, vamos mais adiante. Personalizar aqui, você troca todas as cores da sua... Enfim, dos seus carros, dessas coisas. Eu acho... Enfim, aqui você mexe com calma. Agora, o evento, pessoal. O evento é bem bacana. Tá tendo um evento aqui dos troféus. Toda vez que você matar players, bot, vai cair esses troféuzinhos aqui com o desenho da caveira. Você vai juntando e você vai poder trocar por esses itens aqui. Por exemplo, eu tô com 365. Eu quero juntar mil pra poder pegar esse card aqui, ó. Bem interessante. Mas, como eu tô aqui no vídeo, eu quero mostrar que... Quando você pegar 10 itens, ó. Você vai desbloquear automaticamente essa skin da Rose aqui. Olha aqui, galera. Acabei de verificar ela aqui, ó. Aliás, eu não posso trocar, porque senão eu vou perder meus itens, tá? Mas tá aqui, pessoal. Acabei de desbloquear ela aqui, tá? Vamos agora pra prática? Vou mostrar mais alguns detalhes que vale a pena que vocês tenham conhecimento aqui. Ok? Bora lá? Bom, galera. Cuidado. Bom, galera. Lembrando-se, caso você queira ouvir a voz dos aleatórios, não esqueça de vir até aqui no seu esquadrão. Ó, apenas grupo. Você vai ter que colocar a sala toda, tá? Vamos ver se eu consigo ouvir aqui. E aí, rapaziada. Beleza? Tem lá no aeroporto mesmo, ó. E aí, mano? Rapaziada, sem maldade mesmo. Tô aqui gravando um vídeo aqui. E eu queria saber a opinião de vocês nesse momento aqui sobre o DMZ, cara. Fala aí pro pessoal que vai ver depois. Bom, fala você primeiro, Black Knight. Depois eu falo, hein? Tem um helicóptero aqui, ó. Bom, é... DMZ, cara, eu curto DMZ. É o modo que eu mais jogo. A única coisa que eu acho pai aqui é a questão da jogabilidade dos players, né? Que fica caçando muita gente. Mas isso é... Não tem como mudar porque isso vai de jogador pra jogador, né? Então... Mas, fora isso, o jogo é bom. Eu gosto de jogar o DMZ. Show de bola. E você, mano? Bom, já é... Então, é o seguinte. Eu acho top demais, né? Minha opinião. Mas, assim, eu sou mais daquele do modo saque, que começou no modo saque. Isso é o que eu mais gosto. Mas o DMZ, cara, não deixa a desejar, não. É muito, muito bom mesmo. Show de bola. Vamos lá, pessoal. É... O que que são essas caveirinhas aqui? Nível 3 aqui, 0-3. É que toda vez que você matar um bot ou um player, eles vão derrubar, pelo menos na maioria das vezes, umas plaquinhas, né? Tipo uns troféuzinhos. E aí você vai até esse local e deposita lá. É dessa forma que você conclui aquele evento que eu acabei de mostrar aí agora há pouco no vídeo. De pegar a skin da Rose ou aquele card que eu tô querendo de juntar mil. Só que aí vocês vão ter que ou extrair ou levar até aqui pra poder contar. Beleza? Isso aqui é uma das dicas. Deixa eu me movimentar aqui pro jogo no bug aí e fechar. Outro detalhe importante aqui, galera. É o seguinte. É... Deixa eu aproximar aqui. Bom, tem dois tipos de trem aqui, tá? O de passeio e o de carga, tá? Esse daqui, pessoal, ó. É o de carga. Ele tá com a maleta. E é uma maleta que era do Juggernaut na outra season. E, mano, bem difícil. Sendo bem sincero pra vocês, tá complicado de pegar essa maleta. Porque vem um L lotado de bot. Os players tá por perto. Então fica bem difícil. Ela tem sempre recompensa muito boa. Bom, galera. Aqui, caso eu queira procurar player, você vai ter que pegar esse contrato. Aqui, tá? Nesse caso, esse daqui é boss. É... PVE e tudo mais. Essa questão. Fechou? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Outro detalhe importante são essas torres vant aqui, pessoal. Essas são as torres vant. Se você pegar... É... Vai ficar um raio vermelho. Um círculo, né? Qualquer player que não esteja com aquele colete que eu estou aqui nesse momento, inclusive. É... Acaba detectando no radar aqui da torre. Certo? É... Outro detalhe relevante. É... Esses itens aqui, pessoal. Depósito de munição. É pra reabastecer a sua arma, sua granada e tudo mais. Beleza? Um detalhe importante, pessoal, também, é o seguinte. Observe que eu não estou no mapa. Mas como que você sabe que no trem vai ter players? Dá uma olhada lá, pessoal. Tá vendo aquele desenho do cofre? Com aquele piscando tipo em vermelho? Isso mostra que tem players lá tentando abrir o cofre lá e pra pegar a maleta de arma. Tá vendo? Então, toda vez que você vê isso no mapa, é porque tem um time lá tentando pegar a maleta. Beleza? Bom, pessoal. Agora eu quero mostrar a mesa de melhorias de arma e também as alterações que teve na Season 3 numa estação de compra. Ok? Como que funciona essa mesa de arma, pessoal? Então, nesse caso, eu peguei do bot aqui, na outra partida, uma minibank sem nada, sem um attachment. E é o seguinte. A única coisa que você precisa ter é dinheiro. Nesse caso, ela está com zero attachment. E aqui eu vou poder, por exemplo, pegar um... Vou colocar aqui um laser. Eu gosto muito do... Cadê o laser aqui? Aqui, ó. O OLV. Gosto muito desse. Olha só. Acabei de colocar aqui, pessoal. Então, funciona assim. Tendo dinheiro, você vem aqui, pega qualquer arma e deixa ela full. Beleza? Simples assim. Ah, colocou errado. É só você destruir e colocar outro novamente. Ok? Observe que agora ela ficou bem melhor. E outro detalhe importante, pessoal. Só que está me incomodando. Os caras caíram lá, mas daqui a pouco eu vou lá ajudar eles. Bom, pessoal. Como vocês viram na prática, infelizmente, né? Acabei perdendo a mochila permanente. Porém, o fato de eu estar com ela e morrer com ela, eu voltei com os itens que estavam dentro dela. Ok? Principalmente a caveira de ouro, que para mim era o mais importante. Olha só. Foi bom, entre aspas, ter mostrado esse detalhe. Assim vocês vão entender 100%. Ok? Não posso simplesmente trocar de operador. Observe agora, na prática, pessoal. Eu morri com a Valera, perdi todo o meu loot lá e eu voltei sem nada. Inclusive, o fato de eu ter perdido zerou aqui as minhas extrações. Você não pode morrer. Se você quer obter a tão sonhada aí plaqueta de ouro, de prata, você tem que fazer aí contratos concluídos com sucesso seguidamente, tá? Sem morrer. Tem que ser na sequência. Mas, nesse caso, eu estava com 1, morri, voltei do 0 e está aqui. Novamente, pessoal. Outro operador, tá? Bom, galera. Agora, falando um pouco sobre a estação de compra, mudou um pouco desde a última círita. A principal alteração é a questão de negociar, galera. Como que funciona aqui? Tem o colete de comunicação. É um colete de três placas que aumenta a efetividade do VANT e alerta sobre os jogadores próximos, né? Que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco. Também tem o colete furtivo, que é o que eu estou utilizando. Ele deixa você imune contra os VANT e outro dispositivo de rastreamento. Também tem esse colete muito bom do médico, que ele aumenta a velocidade de reanimação sua e também da sua equipe. E pra mim, pessoal, a melhor mochila até então é a mochila permanente, que ela deixa os itens seguros quando você morre, como nós mostramos na prática. E também tem a mochila oportunista, que ela só é uma mochila grande sem espaço pra armas, né? Mas aí você consegue levar mais itens nela também. Um outro detalhe importante é os itens de troca, né? Antes todo mundo reclamava que eram muitos itens espalhados no mapa e que não tinham utilidade nenhuma. Agora tem. Você pode, por exemplo, pegar uma mochila permanente. E pra pegar uma mochila permanente, precisa dessa caveira de ouro, de um galão de gasolina e de uma furadeira elétrica. Aí você consegue trocar por uma mochila dessa. Acabei de concluir mais uma missão. Consegui todos os itens pra poder trocar pela mochila permanente. Olha aqui, ó. Acabei de conseguir aqui. Vou colocar. Pronto. E olha aqui, mais uma mochila que eu posso apresentear alguém aí na próxima partida. Algum amigo, que seja e tal. Ou também tá levando o colete 3 pra ele. É importante ressaltar também, pessoal, que as partidas aqui são de 25 minutos. Nesse momento falta 4 minutos. E a radiação, ela sempre se espalha na área do químico. Lembrando que esse químico aqui é ele que dropa a M13. Inclusive é só esse lugar que você vai conseguir a M13 aí pro multiplayer, certo? É, outro detalhe. Quando ela passar por todas as extrações, digamos essa aqui será a última. É, elas são desativadas. E quando ela passar pelas 3, vai abrir uma quarta, que literalmente seria a última. Então tomem cuidado com esse detalhe, ok? Eu não sei se o player aqui acabou caindo pra bot ou se foi pra player. Eu acho que foi pra bot. Outro detalhe importante, pessoal, é que você pode chamar alguém pro teu time e vice-versa. Pelo menos aqui no PC, você clicando e segurando o scroll do mouse, aparecem essas opções aqui, ó. Você pode simplesmente chamar jogadores próximos pro teu time ou pedir ajuda pra entrar em algum squad inimigo, tá? Então, no máximo que eu consegui fazer foi juntar com mais 5 players. Ou seja, ficamos em um squad de 6. Vou fazer um detalhe aqui, pessoal. Pedir esse dinheiro pra ele, pra ver se ele passa pra mim, pra me mostrar uma outra coisa pra vocês. E aí, Clebinho, beleza, mano? Ô, Clebinho. Tem como você passar a grana pra mim aí, não, mano? Pra me comprar aqui? Mano, entra. Olá, olá, olá. Beleza? Opa, tô vendo aí, mano. Eu tô gravando um vídeo aqui pro YouTube, mano. Eu queria mostrar pra galera essa extração extra que tem aqui. Tem como me dropar essa grana aí, não? Ah, tá. Então tomou dinheiro aqui, mano. Pô, é isso mesmo que a gente quer. Tomar em ar, gente. Demorou. Bom, galera, é o seguinte. Eu deixei eles mutam aqui por alguns segundos. Se liga só. Eu entrei no time aqui, abri o áudio, pedi a grana deles, passaram pra mim. E agora eu vou comprar a extração de 50 mil. Comprei aqui. Ó, agora ficou uma extração laranja. O que que vai acontecer, pessoal? Lembra quando eu falei pra vocês que são três? Mas essa daqui, ó, só o nosso time tá vendo. Tá vendo? Só o nosso time tá vendo. Só vai ser expotado pros outros quando a gente chamar essa extração aqui. É, deixa eu ver aqui. Bom, galera, uma dica bacana pra você que tá iniciando aí. Se liga só. Acompanha bem a lógica, tá? Eu acabei de voltar da partida com o meu Operador 1. Que ele já estava com a mochila permanente. Ou seja, a mochila segura. E o que eu fiz dentro da partida, pessoal? Eu montei uma outra mochila, né? Fiz a troca. E também consegui trazer, então, o colete 3, correto? E o que tinha acontecido na partida anterior a essa, pessoal? Eu não tinha sido finalizado com a Valéria. Ou seja, eu perdi tudo com ela. Certo? Só que o que que vai acontecer? Eu vou escolher ela, correto? Mas lembra que todo item da mochila permanente, ela, independente do Operador que você escolha, ela vai ter que voltar na partida seguinte? Ou seja, eu estou com a Valéria, eu vou ter que voltar com o loot que está na mochila permanente do Ranger 1. E o que que tem na mochila dele? Uma mochila permanente mais um colete 3. O que que eu tenho na Valéria nesse momento? Nesse momento aqui? Nada, pessoal. Mas, automaticamente, o loot que eu fiz agora no outro Ranger vai vir pra ela, porque eu deixei na mochila segura. Pessoal, depois de ter mostrado todas essas opções de extrações, tem mais uma que eu gostaria de mencionar pra vocês, que veio na Season 3, que é o helicóptero pesado. Como que funciona? Esse helicóptero, ele não tem gasolina. Você precisa do galão específico dele. que você vai encontrar num trem de carga. Esse galão é um galão verde, que quando fica na tua mochila fica meio dourado, enfim, é uma loucura. Mas, o importante é que você entenda. Esse galão só vai estar nesse lugar aqui. Caso você queira extrair, só procurar no mapa onde está o helicóptero pesado. Lembrando que nem sempre ele está nesse aeroporto. Pode estar em outros lugares, como, por exemplo, no centro da cidade, ok? Chegando nele, pessoal, depois que vocês ficarem na posição como se fosse subir, vocês acessam a mochila de vocês, cliquem em cima do galão e colocam pra abastecer. Automaticamente, o combustível vai ser usado, né? E aí vocês vão conseguir fazer a extração com sucesso. Bom, galera, toda vez que você estiver na partida, presta muita atenção na bússola. Se, porventura, tiver um ping vermelho constante, significa que algum player ou algum bot que está atirando em algum player muito perto, pessoal. E, normalmente, é um raio de 200, 150 metros de distância de você, no máximo, ok? Fica muito atento a isso, porque é essa forma que eu consigo detectar os players. Toda vez que eu quero caçar players, eu faço exatamente isso. Estou correndo pelo mapa. Vejo um ping vermelho, 1, 2, 3. Você já sabe que é um trio. Está ali, conforme vai crescendo o ping, vai começando a aumentar mais. E isso mostra que o player está perto. Então, fica atento a isso e fica como dica. Essa dica aqui é braba, beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Sei que ficou um pouco longo. Porém, muito importante pra você que está iniciando aí a sua jornada no DMZ. Muitas mudanças ocorreram desde o último vídeo pra esse. Creio que eu consegui mostrar praticamente todas as alterações. Se faltou algum aí, por gentileza, deixe nos comentários. Qualquer dúvida também, faça a mesma coisa. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu sou o Etty, e até a próxima!